Gente, nós sabemos o desespero que bate quando a gente perde um animalzinho de estimação, não é mesmo? Nossa, não é fácil não. O Theo que você tá vendo aí, tá vendo? Fugiu do pet shop. Olha que danadinho, rapaz. Faz mais de uma semana. O Roberto, que é o dono dele, tá desesperado. Ele foi visto ao longo da Avenida Prestes Maia em Araçatuba algumas vezes. Então, se você encontrá-lo, liga aqui pra gente no 36363027. Eu vou repetir, 36363027. A gente vai ajudar o Theo a voltar pra casa. Eu acho que o Theo, ó, sumiu porque medo de tomar banho. Pode ser, né? O cachorro é assim. Quando ele vê água, ele corre. Ele corre. Mas quem sabe a gente consegue encontrar o Theo. Vamos torcer, vamos torcer.